Máquina de cortar cabelo da Mundial, esse modelo aqui é a CR02, vou mostrar para vocês um problema que ela tem, se você não tem ainda na sua máquina, infelizmente vai acabar tendo, que é a fixação das lâminas ali, ela acaba depois de um certo tempo não tendo mais fixação nos parafusos, porque a carcaça é de plástico, e acaba espanando a rosca e você não consegue mais ter aperto nos parafusos. Então vou mostrar para vocês um passo a passo que vocês podem fazer em casa para resolver esse problema, beleza? Bom, e se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de dicas, informações, reviews, configurações sobre produtos, já aproveita e se inscreve aqui abaixo para vocês não perderem os conteúdos novos que a gente vai trazendo aqui no canal. Então se você tem uma máquina dessa, em algum momento, se você tira a lâmina de volta e meia para fazer a fiação, ela vai acabar estragando essa parte aqui, repara que a minha já está danificada, então ela vai estragar a rosca porque é de plástico e o parafuso também é muito pequeno, então ele não tem muita área para segurar as lâminas. Qual que é o meio que a gente tem aqui de resolver? Eu vou mostrar para vocês agora, beleza? O ideal, se você tiver na sua casa aí, ó, tem aqui pistola de cola quente, tem dois meios, tá? Se o seu caso não for muito grave, você pode utilizar o mesmo parafuso que tem na máquina junto com a cola, que daí vai resolver. Se o seu caso for mais grave, aí você vai ter que substituir o parafuso, pegar um parafuso maior com a ponta perfurante, dessa forma aqui, ó, repara que esse aqui tem a ponta perfurante, ó, para poder penetrar a camada de plástico lá e fazer a fixação. E repara no tamanho, pessoal, ó, ele tem o dobro de tamanho, praticamente, para poder penetrar lá no plástico e fixar bem. Tanto um quanto o outro a gente vai colocar a cola para fazer a fixação. Então eu vou mostrar para vocês o processo mais grave, mas é o mesmo caminho para o processo mais simples, tá? Então a gente vai utilizar o parafuso maior com ponta perfurante. Outro detalhe importante, a cabeça do parafuso, ela tem que ser uma cabeça que não vai transpassar a lâmina. Você vai botar aqui o parafuso e vai verificar se não vai transpassar o furo. Ele não pode transpassar para poder funcionar, então verifica os dois, ó. Ó, não transpassou, show de bola daí. Então a gente vai fazer isso, já fiz a afiação da lâmina, já passei um óleo na lâmina. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente pega a lâmina, você vai colocar a lâmina aqui na posição. Vai posicionar de acordo com os furos, vai pressionar ela dessa forma. Vai alinhar os furos lá, pessoal. Procura um jeito de segurar ela aqui dessa forma para poder colocar a cola quente nos furos. Ó, cola quente. Pode colocar aqui, ó, bastante até cobrir bem o furo. Os dois. Dessa forma. Depois você tira o excesso, não faz mal. Coloca aqui o parafuso. Pressiona. Coloca o outro. Pressiona. E aperta. Continua segurando até o final, não vai soltar. Ó. O quanto estiver quente a cola, você aproveita. Porque depois que ela esfriar, fica mais difícil. Você coloca ela mais para baixo, se possível aqui, ó. Empurra ela para baixo, tá. E dá o aperto. Esse aqui é o jeito mais, né, o caso mais grave é esse aqui, ó. Então tá aí, ó. Alinhou, né. Verifica lá se tá certinho. Lembrando, não vai apertar muito, pessoal. Se você apertar muito, esses parafusos eles vão espanar também. Então é muito sensível. Muito mesmo. Então vai ficar dessa forma. Vou esperar secar. Quando secar, eu tiro o excesso aqui de cola. E tá pronto o serviço, tá. Bom, agora vamos ver se realmente tá funcionando e tá cortando, tá. Vou ligar a máquina. E vou cortar aqui, ó. Ó, pessoal. Repara aqui, ó. Eu não vou tirar muito, senão eu vou ficar sem cabelo aí, ó. Ó. Tá aí, ó. Resultado, ó. Olha aqui o cabelo, ó. Então tá aí, ó. Funcionando, beleza. Bom, pessoal. Esse foi o conteúdo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí. Tenha resolvido o problema de vocês, tá, pessoal. Dúvidas deixe também nos comentários. Que o que eu souber ali eu retorno vocês pelos comentários, tá bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E até a próxima aí. Valeu.